Como podemos tratar uma situação de uma adolescente de 17 anos? Menina, minha enteada, que desde muito cedo não se conforma em ser menina. Agora quer se transformar em menina. Acho muito cedo. Ela é muito imatura e super protegida pela mãe. Não tem autodefesa ainda para se proteger dos preconceitos que enfrentará. A própria mãe concorda que sempre super protegeu e enfraqueceu ainda. Que eu saiba que fez com a melhor das intenções, como todas as mães fazem. Mas agora, com essa vontade da menina, não sabe, e nem eu, como lidar. Sei que o assunto é muito pessoal, delicado e complexo. Por isso, peço que não divulguem meu nome. Mas gostaria de ouvir, sob a luz da doutrina espírita, qual os melhores caminhos a seguir, como pais e orientar a menina. Obrigada. Bom, o fato de ela ser de menor pelo Código Penal, ela está sob a responsabilidade dos pais. O mais indicado, realmente, é fazer com que ela aguarde os 18 anos para que ela possa tomar uma decisão dentro da maior idade que ela tenha. E aí, os pais, nesse sentido, no caso, a mãe e o padrasto, podem orientá-la no sentido de que ela não precisa, necessariamente, fazer uma transformação corporal. Um atendimento psicológico, nessa hora, pode ser muito útil para mostrar a ela que, de repente, ela pode viver a sexualidade dela sem que ela precise fazer uma transição de sexo tão cedo. Que ela pode fazer isso um pouquinho mais para frente, quando ela tiver certeza da sexualidade dela. Porque, aos 17, 18 anos, ela pode ainda estar vivendo algum processo de confusão emocional e tendo relacionamentos que podem não ser por toda a existência. Então, qual seria a melhor alternativa? Ponto número um, fazer com que ela aguarde os 18 anos. Dois, um terapeuta para ajudá-la nessa adequação. E o que puder fazer para que ela retarde a transição para o outro sexo é melhor. Porque pode ser que ela retorne. Pode ser que ela, mais à frente, descubra que ela pode exercer a sexualidade que ela acha que ela tem que ter, sem a necessidade de uma alteração hormonal nela. Quando ela estiver mais adulta, que ela tiver convicção das predileções sexuais que ela tem, da orientação sexual dela, de maneira consolidada, ela pode tomar a decisão que ela achar mais conveniente. Mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que, mesmo sem fazerem uma mudança no sentido físico, corporal, exercem a sua sexualidade de maneira diferente daquela que o corpo lhes aponta, sem que isso, obrigatoriamente, exija que ela faça uma transformação física. Então, essa hipótese talvez seja a menos traumática. E deixar com que ela tome essa decisão um pouco mais à frente, depois da consolidação efetiva da sua visão sobre como deve ser o exercício da sexualidade dela.